E aí galera, tudo beleza? Eu fiz um vídeo desenhando a Eda Wond do jogo Resident Evil 4 Remake Passei um speedrunning, espero que gostem desse meu trabalho Acompanhe o vídeo para me dar uma força Deixa o like e inscreva-se no meu canal Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri